Ah, povo abençoado do Brasil, deve ser piada, o povo não está obedecendo o distanciamento social. É, né? Tem que ter um distanciamento social. Olha aí, ó. A moradia uma em cima da outra, né? Isso é terrível, tem que ter um distanciamento social. Olha o pessoal nas barcas aí, ô meu Deus, ô povo teimoso, não é? Tem que ter um distanciamento social, ó. Olha aí, ó, gravado por gente minha dentro do BRT, oito e cinco da manhã. Meu Deus, esse povo não tem distanciamento social. Olha o idoso em fila de banco, as pessoas que vão receber benefício ou que precisam de banco. Isso é uma hipocrisia, gente. Isso é uma vergonha. Falar em distanciamento social para rico e classe média é mole. Eu quero ver é falar para o pobre. E vou dizer aqui uma coisa aqui, eu estou batendo na tecla desde março. Vocês já viram esses governantes hipócritas fazer uma coisa chamada sanitização? Licitação em trens, metrôs, ônibus, ruas e avenidas que pode proteger muita gente para não pegar essa porcaria de coronavírus? Gente, eles estão muito alegres e satisfeitos. Oh, além de licitação, vai ter que fazer uma CPI da roubaleira e da safadeza que está acontecendo. Eu tenho pena é desse povo. Como é que o povo vai trabalhar? Vai morar onde? Arruma aí, seus hipócritas. Falar que tem que fazer distanciamento social é molinho. Para a classe média e para quem tem. Para mim é mole. Eu quero ver fazer isso com o povão. Fica aqui a minha indignação. E eu termino sempre dizendo, Deus guarde a tua vida, a tua casa e a casa de cada brasileiro. Todas essas previsões catastróficas de pandemia, de coronavírus, caem por terra. Em nome de Jesus, essa gente que está sendo profeta do caos, fiquem envergonhados. E dentro de pouco tempo, eu tenho certeza que virá um tempo muito bom para o Brasil. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.